Escuti, medita, meu nome é Goku e não o Kakaroto Você acha que é fácil ser um cara poderoso? É osso, cobrado, pressionado, hostilizado, castigado Calejado, machucado, flagelado, humilhado, torturado, condenado A viver, sendo um homem mais forte, mais forte do universo Mas como um pilantra, não passo na TV, sou mais forte que você Nada mais está embaixo, nada mais está em cima Apenas essa rima que vem pra te mostrar, vem me derrotar Aprene muito, fique forte, pois eu também não tenho medo da morte Escute aqui, medita, ainda não acabou Você não superou, você não me enfrentou Você não me acertou, você não me humilhou Você não me baixou, pois aqui Sou eu que dou o show Sou eu que dou o show Você é foda, você se contou, se da band Eu sou o 01, bum, você é o 02, pois se contente Eu sou o 01, bum, você é o 02, pois se contente Você acha que é fácil ser um cara poderoso? É osso, cobrado, pressionado, hostilizado, castigado Calejado, machucado, flagelado, humilhado, torturado, condenado Eu sou o abdômen, sendo o homem mais forte Mais forte do universo, mas como o pilantra Eu parto na TV, sou mais forte Eu sou o 01, bum, 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 você é o 02, pois se contente Eu sou o 01, bum, 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 você é o 02, pois se contente Eu sou o 01, bum, 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 eu sou o 01, bum, 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 você é o 02, pois se contente Oi, eu sou o Goku Tchau, tchau, tchau